Música 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 Vamos, filhomores, para ganhar essa noite Temos que dobrar, ver as pessoas A gente está voltando a crescer e crescer Não sei que eu soube, não vai fazer Não sei como é que se vai decidir A história é o que tem que voltar a crescer Nós somos o negro, português, mas o negro Somos campeões, filhos, vamos, filhomores Para ganhar essa noite Temos que dobrar, ver as pessoas A história é o que tem que voltar a crescer Não sei que eu soube, não vai fazer Não sei que eu soube, não vai fazer Não sei como é que se vai decidir Não sei como é que se vai decidir Somos campeões, vamos, filhomores Vamos, filhomores, para ganhar essa noite Temos que dobrar, ver as pessoas A gente está voltando a crescer Somos campeões, filhos, 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 filhos Nos quebramos, o negro, o negro A gente está voltando a crescer E se pode se vai decidir Mas agora o que tem que voltar a crescer Nós somos o negro, o clube mais o negro Somos campeões E se a gente está voltando a crescer Somos campeões, filhos, 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 filhos Somos campeões, filhos, filhos... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Música Música